Fausta, Fausta, você tem que acabar com esses velhos fantasmas. Não é tão fácil assim. Eugênia morreu de um acidente de automóvel há 15 anos atrás. E nada pode mudar isso. Por favor, Barreto, você sabe que esse é um assunto delicado pra mim. É, eu sei que é um assunto delicado pra você. Mas você não pode sentir-se ameaçada só porque Charlotte de Pomp vai chegar. O máximo que pode acontecer é que ela chegando, o Alvaro fique pensando que você inventou mais uma história para atormentar a vida dele. Não é só isso. Não? Ela sabe a verdade? A verdade? É, a verdade sobre a morte de Eugênia. Bom, então é melhor que o Alvaro fique pensando mesmo que foi mais uma de suas implicâncias. Mas eu não queria que fosse assim. Desista, Fausta. Eu... O Alvaro nunca esteve tão longe de você e de mim mesmo. Mas eu quero tentar mudar isso. Não adianta. O Alvaro sempre foi uma cabeça dura. E ficou pior. Depois do meu casamento com a... Com a Ana. Enquanto você tinha as meninas, tudo ficava mais fácil. Você podia fazer o que bem entendesse. Mas agora, Fausta, não há mais nada que una vocês. Eu acho que você está enganado. Por favor, Fausta. É conveniente que esta Charlotte Pomp chegando, tudo fique com mais uma de suas mentiras deslavadas. Porque Charlotte Pomp não apresenta nenhum perigo. Ela não é uma ameaça para nós. A ameaça é esta mulher com Dessa Von Drup. Ah, não me ameaça em nada, a Condessa Von Drup. Não ameaça? Você se esquece que estamos no mesmo barco? É claro que esta mulher voltou para se vingar de mim. Claro, ela conhece tudo sobre a minha vida, sobre os meus negócios, os nossos negócios. Ou você esquece que nós somos sócios? Ora, Fausta. Você acha que ela voltaria com um prestígio e dinheiro apenas para desfilar nos salões cariocas? Justamente nesse momento, com Brasília recém-inaugurada e eu a ponto de fechar o negócio mais importante da minha vida? A MT é uma jogada que pode nos transformar no grupo mais poderoso do mundo. O que a Glória sabe sobre isso? Demais. Quer dizer que você acha que ela voltou aqui? Por quê? Como vai, seu Barreto? Tia Fausta, eu... O que você quer aqui? Pronto. Eu te chamei. Não, Tia Fausta... Então por que você vem sempre no lugar onde você não é chamada? Tia Fausta, eu falei com a seguradora sobre as suas joias. Eles vão tomar providências. Que joias? Aquelas que foram roubadas da senhora na festa da Condessa Von Trupp. Ah, meu Deus. Mas roubaram as falsas, as verdadeiras. Estavam no cofre, pronto. Mas como é que eu ia poder saber, Tia Fausta? Ah, meu, saia daqui já. Depois a gente fala, saia. Com licença. Você não pode perder a calma, Fausta. Ai, pronto. Às vezes eu tenho vontade de matá-lo. Você está canalizando errado a sua raiva. Sabe o que é que você precisa fazer? Aproximar-se da Condessa Von Trupp. É. Tornar-se amiga dela. Íntima. Deve ser tudo o que ela está querendo. Ela está querendo dar a volta por cima. Vamos dar-lhe a impressão de que ela está conseguindo isto. É. Nada melhor para enfrentar o inimigo do que tornar-se conivente com a sua intimidade. Você vai falar com ela? Para conversar sobre tudo o que aconteceu naquela maldita festa. Alô? A Condessa Von Trupp, por favor. Mas é claro, eu vou adorar Fausta. Eu aguardo ansiosamente a sua visita para o chá. Passar bem. É o que eu sempre digo, minha cara, mimu. O dinheiro compra tudo. E se o dinheiro compra tudo, agora eu vou comprar o meu lugar. Lugar esse que sempre me foi rejeitado, só porque eu era uma vedete. Eu vou comprar. Eu vou comprar.